Oi gente, voltamos com mais um vídeo, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre cachorro Cachorro, grande maioria ama cachorro, eu tenho um monte de cachorro Só que pra ter cachorro você tem que fazer o que? Tem que cuidar, cachorro é como uma criança Você tem que ter cuidado, você tem que vacinar, você tem que dar os remédios de vermelho, você tem que cuidar Se o seu cachorrinho é novinho, ainda não foi vacinado, gente, tem até um ano, vacine seu animal, não deixe de vacinar Por que? Você vacinando ele, ele vai aumentar a imunidade dele, ou seja, ele vai ter um bloqueio Aonde que se sinomose, parvovirose, dentre outras doenças, se elas vierem, elas não vão conseguir atacar Elas não vão conseguir contaminar o seu animal, e ele fica guardado por um ano Então se você tem um ou mais cachorro, cinco cachorros, eu sei que às vezes o valor é meio pesado Dependendo da região, a vacina custa, dependendo da região, de 20 reais a 50, 65 reais A região do sul aqui, Santa Catarina, tá custando um lugar mais em conta que eu achei foi 40 E o mais caro até agora que eu achei aqui foi 55, mas eu vi que tem lugares que tá 65 em clínicas mais caras Então é assim, evite sofrimento, tanto pra você, quanto para o seu animal Você vacinando ele, você evita o teu sofrimento O teu sofrimento de que se ele pegar a parvo Como é que é a parvo? Mas como que ele pega a parvo? Gente, pode um animalzinho do teu amigo de trabalho pegar a parvo O dono ter o contato com ele, e ele transmitir através do que? Através do pé Através de um contato, através de um espirro Porque a doença, nós não pegamos ela em parvovirose Mas nós pegamos em forma de gripe Então se eu vou lá, eu espirro, eu transmito pra ele E ele transmite pro animal, exemplo Ou ele espirra, ou eu transmito pro meu Então são coisas que você pode evitar Deu um ano, ai você diz assim pra mim Não, meu cachorro já tem 5 anos, 3 anos Eu nunca vacinei, não vai pegar nada Só que uma hora, você pode receber alguém Que tinha um cachorro doente e passa doença pro teu cachorro Não tem idade Tem cachorros velhos que pegam a doença Porque eu já vi Então é assim, previna-se o animal Há um tempo atrás, passei por isso Com um animal que eu queria fazer lar temporário E a pessoa disse que o animal era vacinado Eu suspeitei que a pessoa não sabia nem o que tava falando Então comecei a investigar, investigar E a pessoa me disse que ele tinha tomado somente a vacina de raiva Só que não deu nem tempo, gente No outro dia, coitadinho do animalzinho Eu já percebi que ela tava moada Ela já não queria mais comer nada Ela chegava perto da vasilha de água Tomava, depois voltava Ficava olhando pra água e já não tomava mais E aquele barulhão na barriga dela Essa doença parvovirose, ela meio que trava a boca O focinho deles Tanto que quando eles vão tomar água Eles só ficam olhando pra água Eles querem tomar, mas não vai Por quê? Isso ataca a parte do estômago deles Tudo que cai no estômago, eles vomitam Tudo que cai no estômago, eles vomitam Isso é uma bactéria que dá Que age no estômago E depois, quando eles vão fazer o cocôzinho deles Não sai cocôzinho normal Sai algo podre Sai uma coisa podre Sangue podre É muito fedorena É como se o animal já estivesse morto Mas na realidade Essa bactéria tá comendo ele por dentro Por isso que é importante também Não forçar o animal a comer Não Quando você verifica que o seu animal Ele realmente tá com a parvo Não adianta você forçar ele a comer Não adianta A primeira coisa que você tem que fazer Correr pra um veterinário Por quê? O veterinário vai dar medicamentos injetáveis Onde vai dar esse fortalecimento e aumento da imunidade Porque não adianta você pegar remédio Lasca na goela dele Ele vomita Lasca na goela dele Ele vomita O que que acontece? Você vai fazer com que o seu animal fique desnutrido Ainda mais Quando você pega o animal Exemplo aqui Vamos pegar a piti Vamos pegar a nikita aqui Vocês estão vendo Vocês estão vendo essa parte aqui Isso aqui é o bicho que tá nutrido Agora quando o animal ele pega essa doença Você não consegue mais nem puxar isso aqui Tão duro que tá Porque ele não tem mais proteína Ele não tem mais nada Essa cachorrinha aqui Eu vou mostrar pra vocês É uma sobrevivente Era a menininha que eu tava falando Fala oi pra todo mundo Ai, eu sou Kimberly Então, essa é a Kimberly A Kimberly Ela pegou parvovirose Os outros cachorros são todos vacinados Mas ela não é E o que que acontece? Ela pegou Gente, quase que ela morreu Foi uma luta O irmão dela, ele morreu O irmão dela morreu Ele não tinha nada No outro dia Ela Amanheceu melhorzinha E ele menos de quatro horas morreu Ele veio a falecer Foi muito triste Se vocês quiserem Eu mostro foto pra vocês Eu tirei pra que as pessoas Se conscientizem Que o seu animal tem que ser vacinado Se você não vacinar o seu animal Você vai sofrer E ele também sofre junto Agora, se você não liga Meu caro Você é um Filha do mar Você sabe do que? Que você não merece ter animal Porque eles sofrem Se você não pode cuidar de animal Não tenha Não tenha Doa os animais Porque eles sofrem, gente Eles sofrem muito Por causa dos descasos do ser humano Essa daqui, Nikita E essa daqui Tudo meninas abandonadas Nikita também abandonada Acho que ela é na rua Tá? São todos animais abandonados Hoje eles tem um lar Mas um dia sofreu muito na rua Já peguei cada animal Que dá tristeza E a sinomose, galera É uma doença triste Porque é muito difícil Você conseguir salvar o animal Ele fica com sequela Tem animais que ficam Abrindo e fechando a boca É sinomose Se você vê um animal Meio assim É sinomose Vê um animal cego É sinomose A sinomose Ela sempre ataca no cérebro O animal ele tem um ataque Uma paralisia Sei lá como eles chamam E eles começam a se tremer todo Por isso que eu falo Dê vacina importada Não dê vacina nacional Eu perdi minha cachorra preferida Por causa dessa maldita Dessa vacina nacional Vacine seu animal Conta a sinomose Parvovirose E um monte de outros Mas vacina importada São caras Mas são excelentes Vacina nacional Você pode perder É a mesma coisa que farinha Você não tá dando nada Do teu cachorro Isso é experiência que eu vivi Experiência própria E quase perdi todos os meus cachorros Que lá em São Paulo Eu tenho uma arranca de cachorros Todos vacinados Só que era com a nacional É que eu não dava muita confiança Não acreditava muito Até viver Até passar por isso Então galera Vacine seu animal Cuide do seu melhor amigo Seu amigo que te ama Você sem dinheiro Com dinheiro Você É teu amigo Quando você chega Ele te recebe Como você Como é aquela frase Como vocês fossem os Beatles Eles pulam Eles vibram por você Quanto outros amigos Que estão aí do seu lado Eles vibram Quando você tem grana Ou você paga uma cachaça Pra eles Então esses aqui Gente Esses aqui São amigos de verdade E é pra sempre Então Vacine seu animal Tá galera Curte o nosso vídeo Compartilha o nosso vídeo A gente vai estar mostrando Vai estar falando Mais digas sobre animais Pra você que quer ter animais E gente Adote animais Adote um animal Na sua cidade Adote um animal Longe de sempre Com a sua bolsa Com um pouquinho de ração Com uma garrafinha com água Eles sentem fome Frio E tem necessidade também Como vocês tem Então galera É isso aí Até mais então Tchau tchau Que brilha Dá tchau pra galera E manda beijo Tchau tchau Se inscreve no nosso canal Galera Tchau